A Festa do Imigrante começou ontem e a nossa equipe esteve por lá conferindo como é que foi a abertura da Festa do Imigrante. Foi dada a largada, a Festa do Imigrante em Timbó começou. Uma abertura animada e cheia de tradição. Essa edição, que começou depois de um desfile e da sangria, entra para a história, porque é a primeira com dias estendidos. Isso, claro, devido ao sucesso dos últimos anos. Linda, linda, maravilhosa. A senhora vem todos os anos? Todos os anos. Batia cartão na época, batia cartão. Mas bem, eu estou achando muito bonita essa apresentação, desfile, está tudo muito lindo. Esperamos que muita gente compareça. É a maior edição já nessas 32 edições, são 11 dias de festa, começa hoje, vai até dia 20. Temos muitas atrações musicais, são quase 70 atrações musicais. Nossos três espaços, nós estamos no pavilhão de Vênus e Ripal, temos uma tenda cultural também grandiosa e temos esse nosso espaço do Begarten. E este ano, por conta da chuva, os desfiles que marcam a abertura da festa nas ruas da cidade tiveram que ser adaptados. Os grupos importantes da cidade, que demonstram a tradição, se reuniram e desfilaram aqui dentro do pavilhão mesmo, só para não deixar esse momento tão importante passar em branco. Estamos adaptando todos aqui, muito felizes em poder estar aqui no pavilhão de eventos, onde hoje é dado o pontapé inicial dessa grande festa para os próximos 11 dias. A cultura dos clubes de Cacetiro é uma cultura centenária na nossa cidade, nós temos clubes já com 103 anos na nossa cidade e são 10 clubes de Cacetiro na cidade. Então marca justamente para as pessoas de idade, nós temos quatro gerações dos clubes de Cacetiro, eles participando do evento fazem com que esse seja um grande evento. Tradição em um ambiente familiar com certeza é o que mais marca a festa do imigrante. A festa do imigrante, ela vem também para comemorar os 155 anos de fundação, no dia 12 de outubro próximo, 155 anos de uma história rica, uma história bonita, construída a muitas mãos. Temos uma vasta disponibilidade gastronômica, os shoppings artesanais aqui da nossa região, que é um diferencial aqui da nossa festa. E se você vendo essas comidas, toda essa diversão, ficou com vontade de curtir de perto a festa do imigrante, tem até o dia 20 de outubro. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos.